Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, hoje vamos falar sobre dois assuntos que estão repercutindo aí, né, nas redes sociais O primeiro assunto é sobre o Cyberpunk 2077, que foi adiado mais uma vez E vocês saberão aqui por quanto tempo ele vai ser adiado E também vamos falar do tamanho do Playstation 5 Será que tamanho importa? Será que tamanho é documento? Pois é, parece que algumas pessoas estão fazendo questão aí de questionar, né, o tamanho do Playstation 5 Será que eles estão certos? Vou trazer a minha opinião e espero que vocês também deixem a sua opinião E vocês vão ver o tamanho que é aí, né, o Playstation 5 Parece ser realmente um trambolhão bem gigante aí Dada as comparações com os consoles da mesma geração Vocês já vão entender tudo o que eu estou dizendo aqui, beleza? Galera, também vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, ó Sobre esse vídeo aqui, ó, de ofertas incríveis Inclusive o Cyberpunk está nessa oferta E também o Assassin's Creed Valhalla Acabei de fazer o vídeo, aí saiu a notícia que o Cyberpunk foi adiado, né? Então a data que eu falei ali naquele vídeo foi para o ralo Infelizmente o jogo vai lançar mais para frente um pouco Porém, os links que eu deixei nesse vídeo Eu vou deixar também nessa descrição do atual que eu estou aqui falando com vocês E se vocês comprarem alguma coisa desses links que estão aí abaixo Há uma probabilidade de eu ganhar uma comissão Se eu for aprovado pela Amazon para ser um dos associados da empresa aí, tá? E eu vou poder compartilhar links personalizados para vocês fazerem compras e tudo mais Então dá uma olhadinha na descrição, tá bom? Que é importante, caso você se interesse por alguns dos produtos que eu mostrei aí Cliquem no link, façam a compra que vai estar me ajudando, beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho para começar o assunto Antes nós falamos do tamanho do PlayStation 5 Vamos falar do Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 é adiado novamente Agora vai chegar dia 10 de dezembro Quer dizer, ia chegar agora em novembro Foi adiado para 10 de dezembro, né? Espero que não chegue em 2077, né? Espero que ainda chegue em 2020 Agora, galera, piadas à parte Caras, na boa Quando o adiamento ele traz resultado Eu acho que é válido, né? Se, por exemplo, eles estão vendo que Não dá para lançar o jogo agora Porque ele vai vir quebrado se lançar agora Se lançar as pressas Vai dar problema, vai dar dor de cabeça Então eu acho melhor sim Eles adiarem Que seja por mais um ano, se for necessário E corrijam todos os problemas, ok? Não acho ruim adiar em jogo Agora, o problema é a quantidade de adiamentos Que está rolando, né? Toda hora chega aí e fala Ah, vamos adiar mais um pouco Vamos adiar mais um pouco Eu acho que a empresa tem que ser um pouquinho mais séria Em dar uma data e tentar manter essa data, né? Quer dizer, que lançasse no ano que vem Que lançasse ou lançasse agora em dezembro No final de dezembro Mas que desse uma data concreta, né? Porque fica chato para quem quer comprar o jogo O cara está ansioso Já acha que vai chegar mês que vem Já não vai chegar mês que vem Já vai chegar no outro E aí fica esse problema Esse dilema constante da empresa Agora, adiamento não tem só ponto negativo Tem um ponto negativo esse da ansiedade De você comprar e ter que aguardar Porque foi adiado Mas também tem um ponto positivo Que é o fato de, às vezes, trazer melhorias Espero que seja o caso do Cyberpunk Que ele venha com melhorias significativas Em relação aos adiamentos Que faça jus a esses adiamentos E traga um produto com uma qualidade 100% para a gente Beleza? A matéria diz aqui Nessa terça-feira, hoje, dia 27 Que a CD Projekt Red Disse que adiaria em mais 21 dias E vai ser lançado somente 10 de dezembro E eles publicaram isso nas redes sociais E disseram o seguinte A empresa informa que o maior desafio que temos no momento É disponibilizar o jogo para a atual geração Na nova geração e PC ao mesmo tempo O que requer que preparemos e testemos novas versões Enquanto os funcionários trabalham em casa Então aí nós temos dois problemas Que talvez justifiquem esse adiamento O primeiro problema é o fato dos funcionários Estarem trabalhando em casa, né? Querendo ou não, é uma forma diferente de trabalhar Do que ali no estúdio e tudo mais Tudo isso por causa da pandemia, certo? O outro problema que a gente tem aqui também Que eles disseram é o fato de eles estarem otimizando o jogo O mesmo jogo para duas ou três plataformas, né? Ou seja, estão otimizando para Xbox One Para Playstation 4 Para Playstation 5 Para Xbox Series X E também para o PC Então são várias plataformas que eles estão trabalhando São gerações e plataformas diferentes O que pode estar aí causando um impacto maior nesse adiamento Por isso que eu estou dizendo para vocês Que se eu fosse eles eu daria uma data mais certa Nem que fosse uma data mais longa Nem que se lançasse lá para o começo do ano que vem Ou coisa do gênero Mas ok, espero que eles consigam cumprir as datas E espero que eles também tragam um produto de qualidade A altura desses adiamentos, beleza? De acordo com a CD Projekt Red Embora 21 dias nem pareça tanto tempo assim Deve ser o bastante para que todas as versões do jogo Sejam testadas e desta forma A qualidade para todos os jogadores e todas as plataformas Esteja dentro do esperado Então tá aí Espero que eles consigam alcançar isso em 21 dias Eu acho que é pouco tempo, né? Mas talvez falte muito pouca coisa para eles fazerem E talvez nesse tempo dê para eles resolverem o problema, beleza? Bom, o segundo assunto do vídeo, galera É esse aqui, ó É esse que vocês estão vendo aqui, ó Aqui nós temos o melhor Aliás, o menor Xbox de todos os... Né? Todos os consoles da marca Xbox Esse aqui é o menor, certo? O Xbox Series S, certo? E aqui nós temos o Xbox Series X, né? Que é um pouco maior E aqui nós temos o Playstation 5 Olha o tamanho do bitelo, meu amigo E o pior Muita gente riu, né? Aqui do... Da caixa da torre Que é o Xbox, né? Muita gente deu risada disso daqui Mas se vocês pararem para analisar, galera É... Ele além de ser assim Aparentemente um pouquinho alto Ele também é um pouquinho largo Só que No caso do Playstation 5 Ele é ainda mais alto E é quase tão largo quanto Então até para ficar de lado na estante Vai ficar complicado Sinceramente, galera Sinceramente Não estou fazendo aqui comentário de fanboy, não, tá? É o que eu de fato estou enxergando com essas imagens aqui Olha ele perto do Xbox Series S O Xbox Series S perto do Xbox Series X Não é tão pequeno assim Se você olhar em relação ao tamanho dele em pé, tá vendo? Não é tão pequeno assim Agora, olha a diferença, né? Do Xbox Series S perto do Playstation 5 Absurdo a diferença, né? Absurdo a diferença Aqui nós temos os três Um do lado do outro Que a versão Seria a versão Não, é a versão branca Só que está com iluminação ruim, ó É branco, mas está com iluminação ruim, tá? Não é preto, não Pode parecer preto aí, mas não é não E aqui está, olha, galera Agora, sinceramente, galera Honestamente para vocês aqui, tá? Não é coisa de fanboy Não é porque eu gosto mais do Xbox Eu estou falando isso Eu quero dizer para vocês é o seguinte Gente, esse console aqui perto do Xbox Series X e do Xbox Series S é bem feinho Sinceramente, olha isso aqui, galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não venham me dizer que eu estou sendo fanboy falando isso Olha isso aqui Pelo menos na minha concepção No que eu consigo enxergar aqui de design Eu acho o design mais simples do Xbox Series X e do Xbox Series S Muito mais bonito do que esse design mais arrojado, né? Do PlayStation 5, sinceramente Estou sendo honesto com vocês, beleza? Não se ofendam comigo Aqui nós conseguimos uma imagem, galera Ela está meio ruim aqui Deixa eu tentar dar um zoom Do PlayStation 4 Os dois modelos do PlayStation 4, certo? Comparados com a versão do PlayStation 5 Olha como o PlayStation 5 é bem maior Né, galera? É bem maior Ou seja, é um console maior e mais feio, na minha opinião Tá, galera? Desculpa aí você que gosta da Sony Eu tenho que falar, tenho que ser honesto com vocês E aqui está Vou até dar mais um zoom também aqui Para vocês verem direitinho Ele deitado Olha o que eu disse aquela hora, ó É pouca coisa menor É pouca coisa menor Que o Xbox Series X deitado Entenderam? É pouca coisa menor de largura, né? Então eu acho que ambos os consoles São largos pra caramba Só que no caso do PlayStation 5 Tem uma desvantagem maior Espero que esse tamanho justifique Pelo poder que o console apresente, né? Espero que ele seja extremamente poderoso Porque às vezes faz grande Para poder caber todas as peças dentro Para ter um espaço para refrigeração legal No final das contas é isso que mais importa Mas em relação ao design Sinceramente eu acho que o Xbox Series X Tá mais bonito, né? E eu espero que o PlayStation 5 Se justifique com esse trambolhão que ele é Tá ligado? Que ele seja um trambolhão potente Que traga jogos de qualidade Com a imagem e o desempenho de qualidade Que ele promete Se for, tá beleza Você vai falar Eu tenho um trambolhão desse em casa Mas ele está rodando super bem Obrigado É isso que importa no final das contas Eu sei que esse comentário que eu estou fazendo aqui Provavelmente vai abalar as estruturas dos fanboys Mas caras, entendam uma coisa Estou aqui para falar o meu pensamento A minha opinião Aqui é o meu canal Se vocês querem dar uma opinião Vocês têm todo o direito de dar a opinião Respeitosa de vocês aqui nos comentários também Em momento algum eu ofendi alguém aqui Tá? O que eu estou dizendo aqui para vocês É algo que realmente eu acredito E não é ofensivo a ninguém Inclusive aqui no vídeo Onde eu falei sobre o Xbox Ainda não ser dono, né? Da Bethesda Rolou mó chororô da galera Mó mimimi, certo? Sendo que eu apenas estava lendo uma matéria Uma matéria que não é mentirosa Uma matéria que realmente O Phil Spencer deu essa entrevista E disse o que eu digo ali E os fanáticos do Xbox Ficaram nevozinhos comigo também Então caras, ó O que o fanboy pensa a meu respeito Pouco me importa, beleza? Eu acho que está na hora de vocês acordarem aí E se estão aqui no canal Olhados Gamers BR É para serem gamers, tá? É para falar de games Não é para ficar brigando Por causa de besteira não Pelo menos essa é a minha visão Se vocês concordam ou discordam de mim Qualquer coisa Deixa um comentário respeitoso Vai ser sempre bem-vindo aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui no canal